Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Os exploradores, os que buscam a verdade. São esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima, em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera só ter ver a vista, Lara. Pega minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada a ver. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do toco. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha. Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda. Está tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu estou bem. Para! Nossa. Essa foi por conta. Para! Você está bem? Jonah! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Tem certeza? Fica aí! Eu preciso saltar para o outro lado. Isso! Vamos lá! Segura a minha mão! Peguei você! Merda! Para! Vai acabar me causando um infarco. Está tudo bem? Mãe! Tá! Vamos em frente. Vamos ter que passar por dentro. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor diz ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a trindade não tenha chegado lá antes. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o turno. Tudo bem. Vamos ver o que tem que ser. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o monte de gelo soltando aqui em cima? Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. O dojo! Merda! Essa foi por pouco! O dojo! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo. Tá bem. Eu vou te dar um pouco de folga. Pode lá, Lara. Você consegue! Jona! Conseguimos! Eu também das ruínas! Meu Deus! Me balança! Puta merda! Te peguei. Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Tô. Vou puxar você de volta. Ai, merda! Ali! Olha ali! Jona, rápido! Me balança pro outro lado! Tudo bem! Lá vai! Vamos lá, Lara! Lara! Eu não consigo te segurar! Agora eu acho que eu venho! Vamos lá! Vamos! Ah! Sobe! Sobe! Ah merda! Anda, Lobo! Volta, Jonah! Vai pro abrigo! Ah! 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 Oh! Ah! A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto à alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça, mas eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado, por amor que tenho a minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Enquilhe. Mais uma verdade! Uma das histórias. Um, não não, não. Uma... Uma. 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 Um, um. Uma. 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 Clara! Sou eu! Ana! Meu Deus, eu sinto muito. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... estava bem? Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara! Não, isso é loucura! Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que... eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. E aí, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis na desfiladeira em frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por fim. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, isso é só. A milícia local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu dinheiro. Merda. Não deviam estar atirando na gente. Tirar a gente daqui. Merda. Merda. Não. 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 Não, não, não. 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 Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui.